O Ministério da Educação divulgou nesta semana a lista com os nomes dos candidatos que poderão obter FIES para pagamento de mensalidades de cursos em universidades privadas. Mas como fica a situação do estudante que fez a matrícula e não conseguiu empréstimo? Repórter Rubens Nakato, ao vivo, de Prudente, traz as orientações pra gente. Bom dia, Nakato. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Casa Grande, uma situação complicada porque a gente está falando de estudante e do dinheiro dele. A gente sabe que a grande maioria dos estudantes não está lá nadando em dinheiro. E aí, às vezes, paga a matrícula, não consegue um benefício. Tem aqueles também que desistem do curso. Exemplos aí que a gente vai entender melhor agora como é que funciona essa questão da matrícula. Com a Priscila Landim, que está aqui do meu lado, ela é coordenadora regional do PROCON. Priscila, pra aquele estudante que fez a matrícula, não quer mais o curso, ele tem direito de ter esse dinheiro de volta? O que ele tem que fazer? Bom dia. Bom dia. Bom, estudante que fez a matrícula e por alguma razão ele desistiu de fazer o curso, ele tem o direito do recebimento integral do valor da matrícula se ele fizer o requerimento antes do início das aulas. E aí a faculdade pode até reter algum valor relativo a custos administrativos desde que ela justifique todos esses gastos. Agora, se o estudante tentou, por exemplo, o FIES, a gente sabe que saiu recentemente o resultado, já tinha feito a matrícula, às vezes não conseguiu. O que tem que fazer? Como proceder nesse caso? Isso, é nesse mesmo sentido. Se as aulas ainda não começaram, o consumidor estudante, ele tem o direito à devolução integral do valor. Se as aulas já começaram, infelizmente ele acaba perdendo esse valor para a faculdade. Priscila, a questão também vale para o PROUNI, no caso aqui em Presidente Prudente, uma universidade não conseguiu renovação, como é que para oferecer esse benefício para o estudante, já tinha feito a matrícula, depois ficou sabendo que a faculdade não oferecia. O que o estudante tem direito nesse caso? Nesse caso, é uma situação específica, inclusive ainda de estudantes que já tinham PROUNI da faculdade e fizeram a matrícula, e aí depois descobriram que a faculdade não estava inscrita no PROUNI. Nesse caso específico, o consumidor estudante vai ter o direito também de receber esse valor de volta, porque foi uma culpa da faculdade, inclusive criou aquela expectativa no consumidor. Então, nesses casos, a restituição também é devida, independente de ter começado as aulas ou não. O consumidor, no caso do estudante, ele pode procurar PROCON, Justiça? Sim, ele pode procurar o PROCON da sua cidade, ou então, mesmo aqueles consumidores que moram em cidades que não têm PROCON, ele pode procurar a Fundação PROCON, que é o PROCON Estadual, através do nosso site. Tá certo, Priscila, obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Casa Grande, olha só, nesse caso em específico aí, a gente está falando da UNOeste, a Universidade do Oeste Paulista, aqui em Presidente Prudente, o Ministério Público já abriu inquérito para apurar aí o que aconteceu nesse caso, e a universidade, por meio de nota, informou que não conseguiu aí o cadastramento para esse semestre aí, o credenciamento para esse semestre do PROCON. Provavelmente, então, vai ficar somente para o semestre que vem, é o que a gente espera, porque muitos estudantes aí, Casa Grande, foram prejudicados, viu? Volto com você. Tá certo, Nacato, obrigado pela nossa participação e bom dia para você.